Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o like de vocês, tá bom gente? Hoje eu vou fazer uma tag que se chama O que você curte? Então vamos para a primeira pergunta. Carnaval ou ficar em casa? Gente, eu gosto muito de ficar em casa, então eu prefiro mil vezes ficar em casa, tá bom? Número 2. Beber água ou beber refrigerante? Eu prefiro beber refrigerante. Vezes sabendo que água é mais saudável, né? Jogar no videogame ou jogar no celular? Eu prefiro jogar no celular. Número 4. Som alto ou fone de ouvido? Gente, eu gosto dos dois. Tanto fone no ouvido, tanto som alto. Eu gosto dos dois. Número 5. Pintar o cabelo ou deixar natural? Gente, eu prefiro mil vezes deixar natural. Tô deixando minha raiz crescer, ó. Só que eu não sei se eu vou conseguir, porque a minha raiz é loira escura e o cabelo é mais... Eu passei preto, né? E aí tá desbotando, mas ó, minha raiz aqui já tá crescendo e ela é meio loira escura, então eu prefiro mil vezes natural. Só que tá complicado, entendeu? Número 6. Acampar ou ir a um show? Gente, eu prefiro acampar. Eu acho legal, assim, uma coisa mais tranquila, sabe? Eu sou mais tranquila, assim, sabe? Número 7. Sentar pra comer na mesa ou comer no sofá? Eu prefiro na mesa, gente. Eu sempre como na mesa. Eu não consigo comer no sofá ou fora da mesa. Sei lá, gente, o que me dá. Mas assim, sério, eu sou muito acostumada a comer na mesa e... sei lá. Número 8. Assistir filme em casa ou assistir filme no cinema? Os dois, gente. Os dois é legal. Eu gosto dos dois, pra falar a verdade. Tanto assistir em casa, tanto ir no cinema. É bem legal e... Número 9. Falar muito ou escutar muito? Ah, eu prefiro falar. Falar bastante, sabe, gente? Número 10. Óculos de sol ou boné? Eu prefiro boné, gente. Número 11. Comer em casa ou comer na rua? Eu prefiro os dois. Número 12. Computador de mesa ou notebook? Gente, eu tinha notebook e tenho computador. Só que eu prefiro o computador. Notebook eu não gosto muito, porque tem que ficar passando dedinho assim, né? E eu tenho muita dificuldade. Número 13. Casar ou só namorar? É lógico que é casar, né, gente? Número 14. Calça jeans ou vestido? Gente, eu prefiro calça jeans. Apesar que eu acho lindo o vestido. Mas eu prefiro calça jeans. E a número 15, que é a última, é... Tomar sol ou ficar na sombra? Eu prefiro, gente, ficar na sombra. Porque o sol deixou muito vermelho. E aí é complicado. Mas é isso, gente. Essa é a tag. É bem rapidinha. É uma... Uma pergunta bem rapidinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like. Já se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Leia os recados na descrição, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!